Calendário de pagamento oficial do Bolsa Família e valores, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Antes, eu gostaria de convidar você para curtir e compartilhar este vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para sempre você receber o nosso conteúdo sobre Bolsa Família, programas sociais e também as boas notícias de Itapriúna e região. Quais valores serão pagos em maio de 2023? O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600. Será pago o adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Neste mês, não haverá o pagamento do Auxílio Gás. E atenção! Em junho, começará o pagamento do adicional de R$ 50,00 por gestante e também por crianças de 7 a 12 anos e por adolescentes de 12 a 18 anos. Agora, confira o calendário de pagamento do Bolsa Família do mês de maio de 2023. Vamos lá! Nisco final 1. Pagamento dia 18. Nisco final 2. Pagamento dia 19. Nisco final 3. Pagamento dia 22. Nisco final 4. Pagamento dia 23. Nisco final 5. Dia 24. Nisco final 6. Pagamento dia 25. Nisco final 7. Pagamento dia 26. NIS com final 8, pagamento dia 29 NIS com final 9, pagamento dia 30 NIS com final 0, pagamento dia 31 E eu já convido a você para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp onde a gente publica as notícias sobre Bolsa Família, Auxílio Gás, Vale Gás Social Cartão Mais Infanciará e outros programas e também as boas notícias de Itapeúna e região lembrando que somente os administradores fazem as publicações e a gente vai deixar na descrição deste vídeo o link para você poder participar curta, compartilhe, inscreva-se no canal A Voz do Bem de Itapeúna